Bom, o Raspador, uma biblioteca que nasceu para uma missão de extrair dados em documentos não estruturados, então é a primeira vez que eu abro um código-fonte, um projeto do jeito certo, publicar no GitHub e tal, e bom, eu sou desenvolvedor desde 2003, eu venho de um legado de outras linguagens, tipo Delphi, por exemplo, e conheci Python em 2009, fiz um curso lá com o Luciano Ramalho e tal, de Django, e depois eu fiz Web2Py, outros cursos, participei da Python Brasil 7, mas nesse período todo, namorando a linguagem, mas não consegui aplicar a linguagem no trabalho, porque tem uma outra linha, e recentemente fiz um curso com o Luciano lá de Python para quem sabe Python, deu uma explosão assim na mente, né, falei, pô, o negócio é fantástico. Então, no meu trabalho, no meu trabalho na NCR, a gente já tentou emplacar alguns projetos em Python, mas até então a gente não conseguia, né, assim, aquela coisa do desenvolvedor pedir para usar uma linguagem, falar, pô, eu quero, é legal, vai ser bacana para a gente, e... Deixa eu só controlar o tempo aqui. Tá. E aí, recentemente teve uma pesquisa lá de qual linguagem que a gente queria usar, porque ia trocar e tal, então o pessoal subiu para o Python, desceu o Java, e diretoria e tal, né, daí deu aquele back e tal, mas com insistência, né, no começo do ano, tinha um dos projetos lá para fazer, era para fazer em Delphi, e assim, plano de meses para conseguir chegar no resultado, e aí eu falei, não, eu faço em Python, eu faço em um mês. E aí ficou aquele, ah, né, tal. E aí, liberaram para fazer um protótipo, né, uma semana, e uma semana estava com um raspador já tirando os dados que precisava fazer. E aí, Python ganhou moral. Tipo, a coisa mudou. E a coisa mudou tanto que está na expectativa de que, de repente, ano que vem, a gente comece a usar Python como linguagem para a equipe toda. Então, já está vendo educação para a equipe, né, para o pessoal ficar integrado. A gente tem feito grupo de estudo em Python lá três vezes por semana, conduzindo, né, assim, então, está bacana. Tem boas expectativas de melhor, assim, que a gente trabalhar com uma satisfação maior. Então, ele foi utilizado para a extração de dados de espelhos MFD, de impressoras fiscais. Não sei se todo mundo conhece, mas a ideia é a seguinte, sabe aquele cupomzinho que você recebe? A impressora fiscal, ela tem um comando que você fala assim, eu quero, ela grava tudo que ela imprime. Então, você fala assim, eu quero o espelho do ano inteiro. E aí, ela gera um arquivo que é o espelho de tudo que foi impresso, só que em texto. Então, é como se você estivesse lendo a sequência dos cupons que foram impressos, todos os documentos que foram impressos, relatórios e tudo mais. Então, a memória fiscal das impressoras, hoje, elas guardam cinco anos de informação, né, ou pela lei. Então, você consegue tirar a informação do passado. E aí, a gente tinha uma demanda lá de um cliente que tinha perdido alguns dados, deu um problema na base dele, e aí, esse cara precisava validar se integra, enviar dados para o governo, né, e de onde que a gente ia tirar esses dados. Então, a gente falou, vamos montar um cara para, a partir dos espelhos, a gente reconstruir a informação no banco de dados. E, então, ele nasceu nesse contexto. Mas aí, você fala, pô, outro parcer, outro cara que está inventando mais um, né, será que é só para você se divertir, para poder extravasar os seus aprendizados, né, colocar isso em prática. E aí, quer dizer, o Python tem uma biblioteca fenomenal. Aqui, eu citei alguns, tem outros, até um amigo me mostrou outra possibilidade. Mas, qual é dessas bibliotecas, né, LXML, todo mundo usa para XPath, CSS Selectors, HTML5Lib, BeautifulSoap, todos esses aí trabalham em cima, né, se você analisar o tipo, de construção que eles fazem, eles trabalham em cima de um documento estruturado. E aí, sai fora do contexto. Porque você vai extrair o dado de um arquivo que não foi feito para isso. A ideia é, ele foi feito para o humano, e aí ele tem lá dentro a informação que eu quero tirar. Então, isso daqui é uma ideia de um arquivo do espelho MFD gerado, né, então, a gente consegue olhar, né, na CNPJ, inscrição estadual. Aqui já tem uma informação importante, ó, a data de onde esse documento foi gerado. Esse documento de controle do ECF, código único, código do cupom fiscal. E aqui é a parte punk. Por quê? Numa linha eu tenho sequencial, né, o código do produto, a descrição do produto, quantidade, unidade, alíquota do imposto, valor total. E aí você multiplica isso por cinco fabricantes de ECF, cada um com o seu estilo. São parecidos, mas eles têm lances diferentes. Tem impressora fiscal que coloca quantidade, aí a quantidade aparece aqui, quando a quantidade é fracionada, aí ele coloca o valor unitário, depois coloca o valor total. Então, a coisa complica bastante nesse miolo aqui. Então, as informações são todas aí. O resultado do analisador MFD, que é feito em cima do raspador, é gerar uma estrutura em Python, com os objetos nativos, com esses dados aqui. Então, o que nós vimos, ó, CCF, COO, que está aqui. A gente consegue olhar isso daqui, ó. Então, ele extrai todas as informações, convertendo já para o tipo primitivo, por exemplo, a data foi convertida. Os itens, né, como uma lista, então eu consigo pegar todas as informações. E o legal é que é com uma precisão cirúrgica. A gente fez isso daqui e valida se integra, por exemplo, se eu consigo me extrair. Então, tem outras aplicações, por exemplo, a gente consegue colocar um cliente para dentro do sistema e não precisa me preocupar com que sistema que ele tinha, por exemplo. Porque eu falo assim, tá bom, vamos colocar os seus dados para a nossa base. e pego um ano de ECF dele, quanto tempo ele quiser, e consigo dar entrada na nossa base de dados sem olhar para o que ele... para qual sistema ele está migrando, né, de qual sistema ele está migrando. Então, está aí o nosso contexto. Dadas aquelas bibliotecas que nós tínhamos, para eu extrair o dado sem marcação, arquivos grandes, quer dizer, eu não quero carregar o arquivo todo na memória, gerar todos os itens e aí depois eu não sei o que eu faço. Eu vou trabalhar com eles. Então, tenho também pequenas variações entre arquivos que ele deve suportar e os dados... a extração tem que ser precisa. Daí eu já eliminei vários. Por quê? XPath vai dar para XML, né? Então, todos esses caras aqui, o SquarePy, tem uma estrutura muito legal porque você... geralmente quando eu falo, ah, fiz um raspador e tal, eu falo, ah, já usei o SquarePy. É diferente com o texto, porque o SquarePy, ele tem as duas partes, né, do crawler, que você consegue minerar os dados e aí ele te dá um response. Só que quando eu chego no response, ele tem um LXML Extractor, né, ou CSS Extractor, e aí você pega o response, envelopa ele num cara que você coloca os seus seletores, e aí você vai ter que usar XPath ou expressão regular ali na mão para conseguir extrair os dados. Então, nesta hora que você está com o response, você pode usar o raspador, por exemplo, para gerar os seus itens. Então, dependendo do que você está garimpando, não chegou como um HTML, se está garimpando um arquivo texto ou de repente está garimpando um PDF, você pode converter ele para texto e usar o raspador para extrair os dados. Estes dois aqui eu gastei um tempo tentando estudar, mas achei muito complexo. Por quê? Eu não tenho uma gramática rígida, eu não estou montando uma linguagem de domínio, eu tenho dados que eu quero arrancar de lá, então não deu para seguir por essa linha. Daí o que ia sair é o Python puro e expressão regular. Só que o Python puro tem uma API bacana para você lidar com os dados, você consegue fazer isso muito fácil. Você pega lá a linha, você fala, vou dar um split aqui, pego o terceiro, aí aqui eu pego o resultado, aplico uma outra expressão regular, aí eu pego esse resultado, pego o item 3, capturado da expressão regular, e aí você escreve fácil, mas é o que eu chamo de write-on-code. Você só vai escrever e nunca mais vai conseguir dar manutenção, ninguém vai conseguir assumir aquele projeto. Então, a ideia é, por exemplo, esse código aqui é simples, você consegue compreender ele facilmente. O que ele está fazendo? Pega uma entrada qualquer, quebra as linhas, se tiver vazio eu continuo, aí eu montei um dicionário, quebro a linha em partes, aí eu quebro ela para o chave valor, tá, todo mundo entendeu. Mas o que esse código faz? Qual que é a utilidade dele? Você consegue falar para mim? Não tem significado. Você não consegue olhar o código sozinho e falar que tipo de dado que ele está extraindo, que tipo de arquivo que é que você está lidando. Simplesmente você tem lá o código que está funcional, funciona legal, mas você não sabe o que ele está fazendo. E aí entra a questão das expressões regulares. Então, ali é o Python puro, e aqui é a expressão regular, que seria outra ferramenta que eu teria. E essa máxima aí do Jamie, você ouve em todo lugar, você fala assim, ah, meu, vou fazer expressão regular, e o cara, ah, então você tem um problema, aí você sabe expressão regular, e agora então você tem dois problemas, porque é difícil. Por exemplo. Quem consegue falar para mim o que esse código faz? Vai ganhar um brinde. Hã? Não? Esse código, ele valida o e-mail com... de acordo com a norma. Provavelmente. Não, é, eu não sei dizer se ele está certo. Só peguei ele como exemplo. Então, assim, regex é fantástico, só que é perigoso. Então, minha recomendação é, usa pouquinho. Não vai tentar matar tudo com regex, porque não vai dar certo. E o Jeff Atwood, do CodeHonor, ele é fã. Então, você consegue achar vários artigos dele, ele vai falar, pô, todo programador tem que ter expressão regular no seu toolkit, lá no seu tool belt. Então, tem que ter. Mas a gente tem que ter uma forma melhor de fazer esse tipo de missão. Então, o objetivo do raspador é justamente reduzir a complexidade, incluindo semântica no código. Então, além de você conseguir resolver o problema, você conseguir resolver o problema, e no código você tem informação suficiente para saber o que ele está fazendo, quando você precisar ler o código novamente. favorecer a composição, porque se você tiver peças menores, você consegue testar elas individualmente, garantir que elas estão funcionando. Você não vai ter código do Plain Python para esse tipo de missão, você tende a ir quebrando e quebrando, e naquele resultado você quebra de novo e tal. Então, é complicado. Só para voltar, vou dar um exemplo. Não é culpa do desenvolvedor, não sei se dá para ver. Isso daqui eu peguei por acaso, mas só para você ter uma ideia de um cara que tentou extrair dados de um documento texto. Pela quantidade de comentários, você imagina quanto essa pessoa sofreu. Então, ele vai quebrando, aí ele fala, pula cinco linhas, dá um loop, quebra de novo. põe os dados aqui. Então, é sofrível. E aí conseguiu salvar os dados no banco. Então, a gente não quer isso no nosso código. A gente quer um código testável, um código composto de várias partes para a gente conseguir testá-las individualmente. Então, é mais ou menos, essa é a cara de um extrator do raspador. Então, na biblioteca, você importa o parser, importa os tipos de campo que você quer extrair, e aí você atribui essa extração para um field. E aqui, assim, pode ocorrer de você precisar de uma expressão regular aqui mais complexa, mas ela está dentro de um contexto. Eu acho que a ideia é essa. Você colocar ela dentro de um contexto. Então, aqui eu estou extraindo um inteiro, eu quero ele como um inteiro. Então, quer dizer, por esse código que você consegue saber, eu imagino que sim, consegue saber o que ele se pretende. Então, agrega semântica no código. Ele não é só funcional, mas ele tem significado sozinho. Você não precisa olhar o fonte. O que eu estou extraindo aqui? Então, por exemplo, esse texto aqui, com aquele código lá, eu posso utilizar o parser desse jeito. Então, eu crio uma instância do parser, abro o arquivo, chamo o parser para esse arquivo, e ele vai me dar um generator. E aí, com esse generator, eu consigo extrair as informações. Então, essa estrutura é a estrutura básica para se montar um parser. E o resultado vai ser um guia do Juan Rosa. Então, esse exemplo aqui, eu mostro que o que ele retorna no parse é um generator. E o dictionary é o tipo... Isso não está carregando direito. O notebook vai desligar a qualquer momento. Está ligado. Desligou. Não brinca. Que coisa, hein? Não fui eu. Voltou? Momento de muita expectativa. Aê, aê. Caramba. Como se ele estivesse com um mau contato, né? Quanto tempo eu tenho? Tenho 10 minutos. Vou ter que correr. Será que passa um pouquinho? É. Então, quer dizer, ele devolve um generator e devolve um dicionário. E esse dicionário, na verdade, eu usei aqui pessoa.nome, pessoa.idade, porque eu gosto. Para mim, é um açúcar sintático. Porque ele é um dicionário para ser fácil de serializar. Mas eu fiz o getAter, né? Para poder ter acesso ao atributo de uma maneira mais elegante para mim. Então, é bem simples. É só para você conseguir fazer esse tipo de construção aqui. Então, no item que ele está retornando, você pode acessar ponto propriedade que foi definida no parser. Bom, tem alguns campos built-in. Inteiro. String. Boolean. Float. E aí, essa parte do BR float field é porque a biblioteca foi escrita originalmente em português. Porque no trabalho, eles usam português. Eu queria vender para o meu trabalho. E aí, eu fiz em português. Aí, eu consegui vender. Só que aí, eu queria abrir os fontes. Depois, achei bacana. Achei que o resultado ficou legal. E aí, eu converti para inglês. Só que quando eu converti para o inglês, o campo float, ele tem que ser sanitizado. Porque thousand separator e o decimal invertem. Então, eu não consegui resolver. Porque isso foi pouco tempo. Então, eu não consegui resolver ainda. Então, eu preciso de help. Se alguém quisesse voluntariar. Para fazer essa estrutura de localização. Eu não queria alguma coisa tão complexa quanto um Django, por exemplo. Mas, eu acho que é legal manter a estrutura do float separada. E usar uma função auxiliar para sanitizar as strings. Então, essa é uma necessidade que ainda está faltando. Então, eu mantive os dois porque extração de float em português. Você vai conseguir que ele tire o separador de decimal. Porque senão, eu não consigo... Separador de milhar. Porque senão, eu não consigo fazer a conversão. Para o tipo primitivo. Então, o base field, ele tem vários parâmetros que você pode configurar. O search é o único posicional. Quer dizer, você não precisa passar ele. Que é o padrão de busca. E aqui, eu estou mostrando só os exemplos do base field. Por quê? Os outros, praticamente, são só a conversão para o tipo nativo. E esses atributos aqui, quer dizer, quem faz a chamada do PerseBlock é o Parcer. Então, tem um input processor. Se você precisar de alguma função auxiliar no tratamento dos dados. Nesse caso aqui, eu estou dobrando o valor capturado. O slist é uma convenção. Porque alguns atributos eu posso ter necessidade de acumular. Então, por padrão, ele é preguiçoso. Se você colocar num Parcer 10 campos, a primeira vez que ele achar um valor de um campo, ele para. E aquele campo não é mais analisado. E aí, se eu precisar acumular os valores, eu falo que é uma lista. E aí, ele vai continuar capturando outras ocorrências daquele campo e acumulando valor. Então, quando um campo retorna uma lista, por convenção, ele entende de que ele precisa acumular os valores. Opa. O campo de data e o campo de data a hora recebem uma formatação para você conseguir fazer o casamento com os dados que você tem e converter isso no tipo primitivo. O Parcer tem só duas responsabilidades, que é conduzir a interação e ele chama os campos que ele tem e ele pode ser alinhado. Então, eu posso colocar um Parcer dentro de um Parcer para delimitar outros blocos. A ideia é a seguinte. Nem o Base Field ele é necessário. Você pode construir os seus próprios campos, a sua própria estrutura de campo. Se você precisa de um campo novo, então é DuckTaping puro. A única coisa que eu preciso ter é um ParcerBlock. Então, se eu implementar qualquer coisa que tenha um ParcerBlock, eu posso passar ele com uma definição de um campo e por DuckTaping ele se resolve. Aí os outros atributos ele também pergunta. Se tem um parâmetro default, eu não coloquei aqui, mas se tiver default e ele não achou, aí você pode retornar o valor do default. Bom, nem tudo que é texto está em texto. Então, se você precisar extrair dados de PDF, a ferramenta que eu achei mais bacana é esse PDF to Text, ele tem para Windows, para Linux. E a dica é o menos layout. porque com o menos layout ele não extrai os dados, o arquivo corrido. Ele tenta manter todos os dados que estão na mesma linha em ordem. Então, é bacana, fica bem fácil de parciar. Não sei quanto que eu tenho, se dá para mostrar um exemplo desse. Acho que eu vou me arriscar aqui. é ruim, não consegui espelhar. É verdade. Deixa eu ver se consigo. Tá, fiz o contrário. voltou? Deixa eu sentar. Não! Caramba! Incrível, né? Tudo bem. Não acredito. Pô, estava legal, hein? Eu juro. Voltou. que é o PDF de o texto que eu tenho de um exemplinho bacana. Pegar esse cara aqui. Dados da sptrans que eu peguei lá na lista do transparência, hacker. E aí eles estão com dificuldade para extrair esses dados aqui. Então, a gente tem essa linha de transparência, você pede os dados, aí o governo te manda um PDF. Falando, show, bacana. Então, aqui eu tenho pelo menos uma indicação dos valores, quando que isso aconteceu. é o orçamento, o orçamento da sptrans. E aí eles te dão um PDF desse mês a mês. E aí com o PDF to text, naquele formato lá, ele te gera um negócio mais ou menos assim, ó. Opa, tá com um wrapper aqui. Word wrap. Então, ele mantém a estrutura do texto no sentido de que os dados que estavam numa linha na planilha, eles mantêm na mesma linha. E aí o parcer da sptrans, eu já coloquei alguns exemplos legais aqui, mais complexos. Eu fiz uma definição de campo, porque na biblioteca padrão não tem nada que eu consiga ler valores em linha. Então, eu fiz um list field que somente quebra a linha e aí eu chamei uma função de conversão, porque alguns dados eu quero em texto e outros dados eu quero em float. Daí eu coloquei uma função aqui como atributo da classe que o padrão não faz nada, retorna o próprio valor. Mas a float aqui eu só preciso sobrescrevê-la e estou definindo aqui como float. hoje eu aprendi que eu devia ter removido o lambda e estou colocando o método normal. Então, eu coloquei aqui os dados como list field, float list field. E aí, vamos ver se isso vai dar certo. Ah, não está aqui. Espera aí, tem o teste. Então, é mais ou menos assim que eu desenvolvo. Lá, a biblioteca, eu pego o parcer e vou fazendo os testes você chama o parcer com o arquivo. Eu peguei a informação e aí eu estou vendo se a informação que eu estou coletando está igual a que eu espero. Então, bateu, consegui extrair todos esses dados até os testes estão passando. Isso é para PDF. Para Regex, tem algumas bibliotecas bibliotecas não, um site que é bem bacana. Tem um site de um colega nosso na Python Brasil, mas esse debuguex aqui eu achei fantástico. Ele consegue montar um gráfico de visualização e assim, pelo menos você vai dar uma manutenção numa expressão regular que você não lembra muito bem o que ela faz. Você consegue fazer tipo assim, nome e aí você fala vou capturar aqui qualquer coisa cadê o meu qualquer coisa que não seja espaço, por exemplo. E aí mais sei lá idade vou capturar um barra d e aí ele vai montando os grupinhos. E fica mais legal ainda quando você usa grupos nomeados. pinning aí então ele coloca o nome aqui do grupo então você dropa a reject grande aqui e ele consegue fazer. Caramba mataram minha apresentação falou para encerrar. Deixa eu correr então só para passar no resto dos slides. É compatibilidade ele é compatível com Python 6 2.6 até o 3.2 isso foi um aprendizado muito legal. Eu uso Tox para testar então no Tox você consegue testar todas as versões de uma vez só isso ajuda bastante. Ele usa a virtual Envy né. Biblioteca está no GitHub está no PyPI tem uma documentação básica lá dos campos ainda precisa melhorar bastante. O raspador ele está com 98% de cobertura de testes que para mim foi um marco bacana e é isso. Muito obrigado. E vai desligar agora pode. Diga. Entendi. Entendi. na verdade a complexidade de lista eu não fiz por praticidade porque com a abertura do código eu estou pensando em coisas para ajudar quem vai usar a biblioteca mas eu não tive real necessidade o tipo de documento que eu precisei parciar a necessidade era do list para coletar mais de uma vez então se ele aparece mais de uma vez num texto eu consigo coletar ele mais uma vez mas ele retorna uma lista só que o interessante é que ele é cross ele atravessa todos os tipos de campo porque eu quero acumular strings o tipo de dado é string eu não vou fazer conversão nenhuma mas ele é uma lista então eu acumulo todas as ocorrências dessa string pode ser float booling o que for então aquele base list na verdade foi para eu pensei nele para resolver o problema da sptrans que os dados estavam numa linha só e aí de repente ele pode ser promovido não você pode fazer o grupo você só pensa no que você quer capturar poderia ter dois grupos então se você quiser uma estrutura complexa por exemplo aquele do item o item de venda naquele primeiro exemplo que eu dei ele na verdade é um outro analisador eu deleguei aquilo para um cara separado que só pensa nisso e aí a estrutura dele ele sabe os pedaços dos itens então de repente se você está com uma estrutura muito grande numa linha só você pode fazer o rejex e aí sobrescrever de repente o to python que é o mesmo padrão do jungle você sobrescreve o to python do field e aí você pega o resultado do rejex e retorna um dicionário do seu jeito por exemplo você pode fazer por assim desse modo ou delegar para um outro analisador alinhado e aí você faz campo a campo cada um com o seu rejexo certo não esse código foi assim foi para a empresa na verdade então daí eles entenderam que tinha um valor agregado e não me liberaram cantei para conseguir mas não não consegui de repente mais para frente com essa abertura para é verdade eu tinha um exemplo muito legal aqui que deu mal trampo mas acho que não vai rolar né porque o lance de você ter geradores eu vou falando até me arrancarem daqui o lance de você ter os geradores é legal para um um formato de de extração que eu não não tive necessidade mas eu imaginei que ia ser interessante porque como ele é lazy e aí quando você instancia o analisador e chama ele um parcer de um arquivo ele não percorre o arquivo todo acumulando os itens ele analisa o item conforme ele vai encontrando então eu fiz um é um arquivão é você gera você fala assim eu quero de um mês você fala assim eu quero de um mês ele gera o arquivo do mês da data início da data fim é que é esse exemplo aqui ó eu montei um socket server que é um gerador então esse socket server aqui você passa uma porta ele fica esperando uma conexão e aí enquanto não tiver saído ele retorna essa informação então ele é um file like consigo iterar em cima dele e aí fiz um parcerzinho aqui opa não é esse um parcerzinho de erro então se começar com erro isso daqui é outra coisa legal que me deu saudade do Pascal aí eu fiz begin end para o parcer que se você não passar o begin end ele vai entender que o que ele está procurando aqui é no arquivo todo então ele vai percorrer o arquivo até encontrar todos os campos não vai cair de novo não vai percorrer o arquivo até encontrar todos os campos só que com o begin end ele procura por blocos então cada vez que ele encontrar o begin ele começa a passar a linha atual para os seus campos então até até ele encontrar o begin os campos não ficaram sabendo de nada aí ele achou o begin começa a delegar essas linhas para os seus fields até encontrar um end e aí quando ele encontrar um end ele já devolve o item então eu fiz aqui um parcer de erro um parcer de pessoa com o seu begin end e aí eu estou alinhando eles então os fields deste parcer aqui eles não são fields eles são parcer também e aí tem essa propriedade gigantona aqui que quer dizer que para cada campo que eu encontrar eu já vou devolver o valor então eu não vou esperar montar um objeto completo com todos os fields um field devolver o valor devolver o diferente de nome eu já retorno um objeto desse tipo e aí a utilização disso é eu pego instancio um parcer e aí eu passo o socket como aquele gerador que está além do socket para o parcer e aí e teram todos os itens que ele devolver para mim fiz uma brincadeira aqui se ele devolver uma pessoa por que pessoa na verdade o opa o que está devolvendo os itens é este cara então o que ele tem ele tem erro e tem pessoa posso ter erro no resultado ou posso ter pessoa no resultado se eu tiver pessoa no resultado então estou dando uma mensagem de pessoa se eu tiver erro estou dando uma mensagem de erro aqui eu posso fazer o que eu quiser então por exemplo se você precisar extrair dados e gravar no Django por exemplo você pode iterar no documento e já ir gravando ele não vai gerar todos os itens ele gera por necessidade e aí se eu rodar o socket aqui e conectar nele aqui eu posso fazer erro MSG opa teste code 30 posso escrever qualquer coisa aqui fim e chegou lá a mensagem formatadinha ah escrevi mais muitas coisas está chegando lá o parcer está trabalhando e aí a máquina desliga isso é para ir embora né mas é isso aí então acho que já deu para mostrar a ideia obrigado graças a Deus